Bora, bora amigos do YouTube, um salve para todos vocês, sejam muito bem vindos ao canal Fera Groove S Gamers Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma mistura de vamos falar com eu odeio, com react e tudo mais Porque eu vi essa lista após um dia de live que eu fiz e na hora eu fiquei, caralho, mas eu tenho que falar sobre isso Puta que pariu, então desde já, eu já peço para você que se inscreva no canal porque isso ajuda bastante a gente a continuar Segue nas redes sociais aqui também, se quiser me procurar para me cobrar alguma coisa, me perguntar alguma coisa Sempre tento responder e ajudar o máximo possível Então sem mais delongas, vamos lá direto para o assunto desse vídeo Bom, vamos lá, GameVisto aqui noticiou, publicado aqui em 14 setembro, uma semana atrás que a IGN americana, não vamos confundir com a brasileira Ela decidiu fazer a cagada de fazer a melhor votação para o melhor jogo de todos os tempos Que, como aqui já diz no começo, não é uma tarefa fácil, até porque é muito de gosto Tem muitos jogos bons, mas também tem muito relativo a gosto, estilo de jogo, né Então eles decidiram fazer uma votação entre o seu público, colocaram lá alguns embates E pediu para a galera, vocês votem Dois erros claros para mim, o primeiro para tentar fazer uma lista de melhor jogo Tudo bem, assim, é extremamente pessoal Você pode achar que Zelda Ocarina of Time é o melhor jogo de todos os tempos Tem gente que achar que é The Witcher 3 é o melhor de todos os tempos Tem gente que vai achar outra coisa, sei lá Mas enfim, e a outra é colocar a voto para o público É meio claro que vai ter uma série de trolls aqui, né E aí a primeira rodada aqui já foi decidida Uma disputa feroz Diversos confrontos grandes, né Disputando pelo primeiro lugar Aqui usando os textos do Rick que ele colocou aqui no GameVist Então aqui ele botou a lista dos confrontos e dos ganhadores E em negrito quem venceu Bom, vamos lá Red Dead Redemption e Borderlands 2 Ganhou Red Dead Redemption Tá, vai, essa competição aqui é boa GTA San Andreas contra Mario Kart 8 Deluxe Deluxe Lembro muito do Superstar Soccer Ganhou o GTA San Andreas Aqui eu já acho um confronto meio bobo, né São jogos diferentes, né Mario Kart é full corrida Ele devia competir, sei lá, com o Gran Turismo Alguma coisa assim O GTA San Andreas, o mais que tem a carro O foco dele não é corrida, né Tem muito mais coisas para se fazer Apesar de ser grande roubo de carros, né Enfim, eu vou passar Aí aqui Star Wars Cotter Contra Tony Hawk's Pro Skater 2 Mas um embate estranho, né Qual tour venceu? Aí já começa a cair, né Fallout New Vegas contra League of Legends Você coloca um MOBA contra um RPG Western Totalmente sem nexo Fallout New Vegas ganhou World of Warcraft com Fortnite Um MMO contra um Battle Royale São competições, são assim Embates assim que eu fico pensando Cara, sério? E aqui eu vejo um momento em que eu não levo mais essa lista a sério Não importa O motivo Eu só vou rir e vou dar a rage Colocaram o Chrono Trigger Contra Burnout 3 Takedown Burnout 3 ganhou de Chrono Trigger Já tem uma série disso Primeiro que o Chrono Trigger Obviamente é muito melhor Pelo menos pra mim Mas entra muito naquela questão Pô, você tá comparando um RPG com um jogo de corrida, cara É tão relativo a gosto É a mesma coisa se você comparar filme de comédia com filme de terror Qual que é melhor? É relativo Tem gente que quer falar O de terror é melhor porque ele gosta mais Não, de comédia é melhor porque eu prefiro comédia Você tem aspectos técnicos que você pode até colocar que eles têm em comum Roteiro, coreografia Esses tipos de coisas de cinema Que em jogo até você tem algumas coisas Mas ainda assim Acaba no final, acaba sendo bem relativo Não tô nem questionando a qualidade de Burnout 3 É só que esse confronto me parece extremamente bizarro Pra falar o mínimo É, Quad 4 contra GoldenEye 007 Ganhou Quad 4 Aqui eu já comecei a pensar Quem que é o público principal que tá votando nesse tipo de enquete Porque, beleza Aqui eu diria que a nostalgia é fortalecer muito o lado de Chrono Trigger Mas ainda assim acabou ganhando Burnout 3 Eu não sei se teve trollagem ou se sei lá Enfim Vamos lá Journey contra Dishonored Ganhou Dishonored Portal 2 contra The Sims 3 Puta que pariu Ganhou Portal 2 Não vou reclamar tanto assim dos vencedores É mais a porra dos confrontos God of War 2018 contra Starcraft Quem é o God of War? Cara Não concordo Eu vou só rapidinho aqui Eu falar com o que eu concordo Que eu não concordo Porque Eu já acho que os embates são toscos Eu gosto da maioria dos jogos Mas, cara Não dá pra ser enviesado Sid Meier Civilization 4 Contra Assassin's Creed 4 Ganhou Assassin's Creed De novo Gostos Um cara que não gosta de RPG de tempo real Claramente vai votar em Assassin's Creed Que é um jogo de ação Aqui é um embate que eu acho que faz sentido E dá debate The Legend of Zelda Ocarina of Time Contra Elder Scrolls V Skyrim Ganhou Skyrim Esse aqui eu fico realmente pensativo Porque eu gosto muito dos dois jogos Eles foram muito relevantes pra sua época E pessoalmente é um embate que gera bastante discussão Acabou ganhando Skyrim Eu ainda prefiro Ocarina of Time Bioshock contra Overwatch Estilos diferentes também Ganhou Bioshock Minecraft e Fable 2 Eu acho que vai acabar ganhando Minecraft Do jeito que é Se a gente pensar em público Ou no pessoal querendo trollar alguma coisa Porque eles não ligam, né? The Witcher 3 contra Diablo 2 Eu acho que pra mim The Witcher 3 é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida Então Qualquer um que embatesse com ele Seria complicado Apesar de Diablo 2 Também ser pica pra caramba Doom contra Inside Ganhou Doom Super Mario World contra Super Smash Bros. Ultimate Tem muita gente que vai discutir até a questão do Ultimate daqui Tem gente que gosta muito do melee e defende ele até hoje Contra Super Mario World Eu concordo muito não Super Mario World pra mim é o melhor Mario A gente considera Super Smash Bros. como um jogo Mario Prefiro Super Mario World Esse dá discussão também The Last of Us contra Metal Gear Solid 3 Snake Eater Eu gosto muito de Metal Gear, mano E The Last of Us é muito bom O primeiro Esse aqui Essa é difícil Essa é difícil Eu votaria em Metal Gear Porque eu sou coisa de match mesmo Halo 2 contra Mass Effect 2 Mais um embate interessante Halo 2 ganhou Muito bom, mano GTA V contra um Chart de 2 Acho meio fora também E acabou ganhando GTA V O GTA V tá sendo saturado, né? O pessoal já não aguenta mais ver lançamento de GTA V Vem o evento Os caras mostram GTA V Não tá até desligado Esse aqui é bizarro pra caramba Street Fighter 2 contra Pokémon Yellow Mano, eu olho isso e falo o seguinte Cara, quem que decidiu Falando assim Vamos fazer uns combates bem Bem nada a ver Aqui é pra gerar bait Pra gerar vídeo de uns trouxa Tipo aquele fera Groove lá Que vai ficar fazendo isso Bom, deu certo Super Mario 64 e Batman Arkham City Ganhou Batman Debatível, mano Não entendi isso que eu vou falar Nem tô sem fudendo E eu acho que Super Mario 64 Marcou mais história Do que Batman Arkham City Ele mostrou como era Pro lado 2D pro 3D Na época Dark Souls vs Shadow of Colossus Dark Souls ganhou Esse também dá pra discutir Eu gosto de Dark Souls Então Esse aqui não dá, mano Half-Life 2 contra Rise of Tomb Raider Ganhou o Rise of Tomb Raider Esse aqui eu falo Na mana não dá É que nem o do Chrono Trigger Não dá Half-Life 2 superior Super Metroid Contra Apex Legends Ganhou Apex Legends De novo eu falo Cara, já parei de levar A sério aqui no Chrono Trigger Então agora eu só tô risada E falo Mas que bosta de comparação, mano Vou acabar indo pro Super Metroid Porque, né Animal Crossing New Horizons Contra Titanfall 2 Puta que pariu, mano Meu Deus do céu Enfim Passo pra frente Half-Life Alyx Contra Bloodborne Prefiro Bloodborne E acho que é diferente, né Half-Life Alyx É outra Half-Life Alyx É outra pegada Tetris contra Rock Band O finalista vai ser Tetris Contra Minecraft Se não colocarem eles Pra disputar antes Deu Tetris Rock Band Eu nem sei ser tão Marcante contra o Guitar Hero, né Porque ele continuou, né Guitar Hero caiu E eles continuam Hades contra Metroid Prime Acho bem nada a ver também Metroid Prime é um FPS De certa forma Eu teria que discutir Debater com, sei lá Com COD 4 Seria um debate Tiades, sei lá Um indie de ação Roguelike Com outro jogo Sei lá Foda que falta ainda Jogos aqui Todo mundo vai falar Tá faltando um jogo Tá faltando um jogo Super Mario Bros. 3 Contra Persona 5 Royal Deu Super Mario Bros. 3 Também acho que nada a ver, mano Um fator nostalgia Ganha muito Castlevania Sinfonia da Noite Contra Resident Evil 4 Deu Sinfonia da Noite Deu Resident Evil 4 Pra mim Seria o Sinfonia da Noite Mas Resident Evil 4 Um bom competidor Não muito a ver Assim De jogabilidade Mas enfim A embate que talvez Fosse inevitável Mais lá pra frente E aqui O Baffe Selvagem Legend of the Breath of the Wild Contra Final Fantasy 7 O clássico Aparentemente Pela data Deu Breath of the Wild Complicado também, né Jogos de épocas diferentes É muito complicado Você comparar Eu acho que Final Fantasy 7 Pra sua época Foi maravilhoso Fazer um bom jogo Até hoje Mas Breath of the Wild Também é outro jogo Sensacional Legend of Zelda É um embate Que talvez Eu viria lá Pelas finais Pra definir Que é quando a coisa Aperta mesmo Que você fala Agora ficou difícil Eu preciso escolher uma Bom, esse foi o resultado E já tá rolando A próxima rodada Que já foi anunciada Não sei se esse tempo Já deve ter sido anunciada Já Mas enfim Foda-se Eu também não quero saber mais Hoje eu acho que já tá errado Fazer de melhor de todos os tempos Porque ele mesmo citou aqui É difícil E É mais é pra engajar Causar hate Esse tipo de coisa Porque vai dar bosta Todo mundo vai falar Nada a ver, mano O cara vai ver Conor Trigger Pra Burnout 3 Ganhou Burnout 3 Os caras vão falar Porra, mano Eu não gosto de Burnout 3 Mas é Conor Trigger, velho Não tem como Não tem como, mano Não tem como Street Fighter 2 Contra pouca mulher Que raio Esse tipo de coisa Não tem nada a ver, mano É você comparar Sei lá Aquela comparação Macaco com peixe A competição é quem Sobe árvore melhor Tipo Não tem nada a ver, né Um lado ficou Fica absolutamente Muito mais forte Ou um tipo de competição Totalmente diferente, tá ligado E, assim O que eu posso dizer Essa lista é uma bosta O pessoal da Higiene Americana Adora já fazer Causar um pouco Pra ganhar um engajamento Já teve avaliação De Pokémon Ruby Deu nota baixa Porque tem muita água Bizarro, né As avaliações Da Higiene Americana Ah, esse jogo Não é muito bom Porque ele é um jogo Vou dar nota 5 É bizarro Mas, né É um caralho Isso daí Enfim Esse foi mais um vídeo Feragrude Vamos falar Misturado com Eu odeio Com React E o caralho A4 Me diz aí O que você achou Dessa lista aí Da Higiene Americana Dessa lista bizarra E esquisita Que eles montaram aí Desses embates Ficou faltando algum jogo Seu favorito Pessoalmente Eu tenho alguns RPGs Mas, de novo É gosto pessoal Eu acho que não tem um Mega Man X Ali também Ficou faltando bastante Não sei Tem muito jogo retro Que é bom Assim, marcou a história E não tá ali Como tem outros jogos modernos Que são muito bons E não estão ali Bind of Isaac Por exemplo O jogo definitivo Quando você quer ver Rogue Like Enfim Não tá ali Então é complicado Esse tipo de lista Diz aí o que você achou Escreve aí nos comentários Deixa o follow No canal Siga aí Acompanha nós Se quiser me xingar Nas redes sociais Tá aí Seja livre pra isso Com todo o respeito Claro Se quiser debater Tamo junto aí Certo gente Então eu falo de vocês E até a próxima Beijo vocês Na próxima semana Com o próximo vídeo Fera Grooviana Da S Games Falou